Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, olha só, amores, me encontro aqui no Modo 100 Santa Cruz, estou aqui no Setor Branco e eu vim até aqui a DL Fecho e olha só gente, eu encontrei uma inscrita maravilhosa, é Josi, bom dia Josi Olha só, a minha amiga aqui é de Rio Grande do Norte, né amiga? Ela é de Natal, ela é inscrita aqui do canal já faz tempo, né amiga? Três pra quatro anos já Olha, três pra quatro anos, que ela acompanha aqui o canal e sempre pega os fornecedores, fabricantes, confiável, né amiga? Sim Sempre tá pegando, entrega tudo certinho e ela está aqui na DL e vem conferir as novidades, né amiga? Sim E aqui a mercadoria, você tá amando? Tô amando, muito linda a Isaia Muito linda, né amiga? Ela é super... Eita, ela vem de modo evangélico, então tá maravilhoso, viu amiga? Ela é a mãe dela, a mãe dela tá aqui também conferindo as novidades, então faça igual a Adriele, né amiga? Venha aqui também fazer as suas compras, faça igual o Josi, né Josi? Sim Venha aqui também conferir Nos abençoe, viu amiga? Obrigada E olha só gente, nós vamos iniciando, deixa eu ver mostrando pra vocês os lindos shorts aqui da Adriele E vocês vão encontrar uma variedade enorme de modelos por apenas 13 reais, gente Olha isso Brasil, só 13 reais qualquer modelinho de shorts Ela está com variedades lindas de modelos, coleção nova, bem galinha, com poliamida Ô amiga, eles vestem que tamanho os shorts? Eles vestem até um 42 Vestem até um 42, tranquilamente E uma variedade lindas também de crópedes São mais de quantos modelos de crópedes? A gente trabalha com uns 20 modelos de crópedes e mais de 20 de shorts Ela trabalha com mais de 20 modelos de crópedes e mais de 20 modelos de shorts E os crópedes ficam no valorzinho de apenas 12 reais pra atacado, amores Somente isso, 12 reais pra atacado E esta variedade, né? Tem muito mais modelo pra vocês através de usar Porque são mais de 20 modelos Cores, são uma coleção linda de cores, variedades Pronta entrega, com a entrega pra todo o Brasil Além de shorts, crópedes, vocês vão encontrar Uma variedade lindas de saias pra moda evangélica, viu, gente? Essas lindas saias, elas têm um baratex de apenas 15 reais pra atacado Olha isso, gente Ô amiga, e o bom porque tem tamanhos, né? Tamanho M, tamanho G e tamanho GG E olha esta variedade de modelos Bengaline com poliamida E só 15 reais pra atacado, Brasil Somente isso, 15 reais E olha quantas cores também lindas Com tendência aí pra sua loja Você que trabalha com moda evangélica Chegou o lugar de você comprar saias em Bengaline Tamanho M, tamanho G e tamanho GG Por apenas 15 reais pra atacado Uma variedade lindas de modelos, certo? E elas vestem muito bem Eu tenho saias aqui da Adriele, gente Veste super bem Elas são muito lindas E ela está com uma coleção nova também Aqui já pro juvenil, né amiga? Olha saias em Bengaline juvenil Vi que tinha muitas amigas também Betânia, mostra saias juvenil Aqui com a Adriele vocês vão encontrar Vários modelinhos E elas ficam de quanto? 10 reais Olha esse preço, Brasil Apenas 10 reais saias em Bengaline juvenil Elas vestem que tamanho, amiga? Acho que elas vestem até uns 10 anos Até 10 a 12 anos Dependendo da pessoa Vai ter também short saias, né? Short saias tá de 13 reais 13 reais apenas, gente Olha que barato Só 13 reais short saia Ela tem uma variedade lindas também de modelo Esse modelinho, ó Tem botãozinho percorrendo Esse outro modelinho Tem fivelinha, tem fendas É todo short saia Esse que eu tô mostrando Fica de 13 reais Olha esse como tá lindo também Muito maravilhoso Vai ter esse aqui com pincezinha também, ó E dá toda a diferença E são vários modelos E olha só a novidades aqui da Adriele, gente Conjuntos em alfaiataria Com bojo Olha que lindo ele Apenas 40 reais pra atacado, gente E a calça Ela tem bolso cargo, olha Modelo jogging com bolso cargo E o bolso é funcional, viu? Funcional Vai ter os bolsinhos cargo E fica por 40 reais pra atacado esse conjunto Em alfaiataria Com bojo Esse é lançamento Novidades aqui da Adriele aí pra vocês, tá bom? Aqui também são os conjuntinhos de bengalina Ela tem vários outros modelinhos De conjuntos em bengalina Não, amiga, esse conjuntinho tá de quanto? Vinte e cinco Vinte e cinco reais apenas Olha que barato, gente Muito bom Bom, porque aqui tem muita variedade Com a Adriele, gente Muita variedade Muito preço baixo Muita qualidade Pra você levar pra sua loja Revender e lucrar muito Tem tudo em um só lugar Saia, shorts, crops, conjuntos Shorts, saia Saia pro juvenil E muito mais Então corre Não fica de fora E só cair sua loja Vamos deixar aqui o cartãozinho Pra você já entrar em contato 819-8244-9877-819-8138-5831 Setor Branco Rua Ebox 103 ao 115, certo? Este tá o WhatsApp Aqui tá o endereço O Instagram da marca também tem Adriele Fashion, certo? Que é o nome da marca Então vão lá Acompanha também o Instagram Deixe a sua curtida Deixe o seu comentário Compartilha Com amigos Amigos e familiares Tá bom? Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.